Prefeito, o município perde muito com o fechamento da passagem para o Peru. Como é que está a situação? Olha, nós desde o ano passado, do início da pandemia, as autoridades peruanas resolveram fechar a fronteira e o acesso da ponte binacional à Inhapare foi bloqueado. E sim, o município de Assis Brasil e também o município de Inhapare têm sofrido com isso por conta da diminuição do relacionamento econômico e financeiro entre essas duas cidades. Nós estamos defendendo a abertura da ponte, seguindo protocolos sanitários. Há exemplo disso lá, Brasilep, Tassiolândia e Concobija, que foi feito com sucesso. Nós também estamos pleiteando isso junto às autoridades peruanas. No entanto, o governo central do Peru determinou que assim ficasse a ponte fechada até o mês de setembro deste ano.